Meu Deus! Pega aqui, Abel! Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá! Meu Deus! Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá! E aí, galera! Beleza? Medusa Kikik aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Seus lindos, estamos aqui pra mais um EP da nossa incrível série Arquiprimitiv na companhia do queridíssimo Abel! Salve, salve, galera! Já vai deixando aquele like aí e compartilhando essa série épica demais aí. Bora, bora, galera! Lembrando que quem quiser jogar no servidor, basta se tornar membro boladeira aí do canal que você já vai ter acesso ao mesmo servidor que estamos jogando, beleza? Bom, vamos lá então. Eu já percebi que o senhor deu um jota aqui, é isso mesmo? Jamais! Meu, de novo, Abel! Tava tudo arrumadinho os tigre aqui, ó! Ué, eles saíram do lugar, mas... Eu vi, eu falei, não, eu vou continuar a minha entrada, senão eu vou ter que bater nele. O que é que o papai falou? O papai falou pra vocês não saírem mais daí, vocês não saírem mais daí, gente. Os tigre, eu mei tudo aqui! Abel já começa o vídeo dando um jota, meu Deus do céu! Já vai! Tá, tá bom, tá perdoado. O meu papai, vai daí! Tá perdoado porque eles são bonitões, tá? Só por isso. Mereço. Porque eu sou bonitão? Não, é os tigre. Bom, galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, a gente vai tentar ir atrás de obsidiana. Por quê, Medusa? Porque nesse mod do Primitiv tem várias coisas que dá pra fazer com obsidiana que a gente quer testar. Por exemplo, tem a pike de obsidiana, tem as flashes de obsidiana, tem também a picareta e tem muita coisa diferente aqui, ó, pra gente poder fazer também. Eu vou mostrar algumas coisinhas que tem umas coisas que não vai, né, mas a gente tá precisando a maioria pra fazer algumas forjas também, que é bem legal. Pra testar, né? Sim, tem umas decorações também, a gente vai fazer tudo isso aqui na série, gente, tudo. Tem o tal do glass também, Abel, que seria bem interessante a gente fazer. Ah, o glass era pra fazer alguma das coisas industriais, eu acho. Ó, esse é o grill industrial, gente. Aqui, no caso, dá pra fazer comida, tá falando? É, no caso, é pra comida mesmo, ó. E ele é bem diferente do que a gente costuma ver, ó. Ele é muito legal. Se a gente encontrar pelo caminho, dá pra pegar óleo também, Abel. Óleo e obsidiana. Eu acho que tem naquele lugar lá também. Olha isso aqui, gente, que bonitinho, ó. É decoração. Essa parte de dentro da casa ali, vou decorar toda ela, pode ficar tranquilos, ó. Que tem algumas coisinhas, ó, smokey rolls. Ahn, pra bactéria. Olha isso aqui, meu Deus. Tigre rosa aqui na minha casa. Ai, meu Deus. Que nível. Era nível 25. Ih, vem a águia. Ah, minha nossa. Quebrou minha bota. O Tatu tá bem louco aqui. Tatu, fica na sua. Que você não aguenta esse fervo. Então, aqui dentro dessa casa, a gente vai decorar bastante, gente. Provavelmente, no próximo EP, vou tá trazendo alguma coisa de decoração pra vocês. Ó, porque tá tudo aqui, ó. Boa, a águia. E aqui tá esse espação. Fora que tem que fazer o segundo andar aqui, tudo certinho. Vai, Abelão. Morre, bichão. Headshot. Uou. Bora, então? Partiu? Bora, agora. Então, vamos lá. Vamos levar o Ankylo junto pra formar o Visidiana. Vamos. Qual que é a águia que você vai ir? Pode usar a melhor hoje. Pode usar a Precina. Ah, mas eu queria usar a colorida. Deixa eu ver quanto que tá ela de estamina. Ah, a gente aumentou a estamina da Deutamina. E essa aqui, 1200. É, aquela ali tá bem melhor. Essa outra aqui, ó. Vamos usar, então, a nossa Purple e bora atrás de óleo. Enfim, várias coisas. Lembrando, gente, que se eu encontrar uma águia colorida pelo caminho, eu vou ficar bem louca. Que a gente precisa de uma nível alto pra fazer cria junto com essa dali, ó. E essas que a gente domou. Qualquer bicho colorida, ela vai ficar bem louca. Não, nem me falha nessas coisas, meu Deus. É pra esse lado aqui. Vamos lá, então, pro vulcão, que aqui é muito diferente, gente. Tem o Batman lá no vulcão. Vocês já viram o Batman no vulcão? Vou mostrar pra vocês. Se vocês estarem assistindo aí, vocês vão ver o Batman no vulcão. É meio longinho, né, Bel? É um pouquinho longinho. Tem que atravessar aqui o The Center. Tem que atravessar... Na verdade, é... Se eu olhar, é no meio do mapa, na parte de cima. Vamos dar uma olhada. Ah, é ali na frente. Ah, não é, não. Na parte de... Ah, nem tá descoberto ainda. A gente nem foi lá. Ah, um pouco mais. É bem do mesmo, aquele negócio. Mas é longe? Quanto longe? Trezentos quilômetros? Um pouco mais. Um pouquinho, mais um pouco. Nossa, não tem águia nenhuma aqui. Aqui normalmente é... Infestado. Tem uma aqui embaixo. Colorida, digo. Abel, essas vienas servem pra quê? Elas são tipo... Pra rir? É uma viena. É, nunca usei essas... Não servem essas... Estrupício, né? Melhor, Abel. Estrupício. É um zinço. Eu acho que ela tem alguma atividade, ó. Eu tô vendo aí. Tá vendo lá o obelisco lá, no final? Ah, nossa, gente. É muito longe. Caramba. Vamos fazer assim, então. A gente vai sobrevoando até lá. A hora que a gente chegar lá perto. Já vou mostrar o Batman pra vocês. E vamos pegar a obsidiana. Olha o que a gente encontrar lá por perto. Chegamos ao vulcão aqui, gente. É longe, hein? Olha o The Center ali. E aqui é o vulcão. Cadê você, Abel? Então, é isso por ti. Ah, beleza. Vamos lá. Gente, olha como que é as coisas aqui no The Center. Eu até tinha esquecido disso. Esses detalhes, assim, ó. Fica mais escuro e tal. Vou mostrar o Batman pra vocês ali também. É bem diferente de tudo que a gente já viu, assim, de vulcão, né? Na verdade, é uma ilha de vulcões, né? Um vulcão e erupção. É uma ilha vulcânica. Na verdade, é dois, né? Dois vulcões. Acho que é dois. Até as obsidianas estão ali na parte de cima dele. A gente vai ter que ir lá no meio da que o bicho pega, né? Nossa. E essas árvores, se eu não me engano, elas dão carvão. Carvão. A gente bate nela e dá carvão. Vou tentar chegar até o Batman agora aqui pra mostrar pra vocês. A gente veio pelo lado errado. Mas tudo bem. É, eu tô tentando chegar lá. Vamos ver. Aqui tem alguns hacks. Deixa eu ver. Eu acho que o Batman, na verdade, é do lado contrário. My God. É, eu acho que o Batman não é perto do vulcão. É do lado baixo do babo. Do quê? É o mesmo lado contrário. Lá embaixo do mapa. Não. Eu acho. Ou não. Será que não? Eu espero que não, hein? Tenho quase certeza que ele é do outro lado do mapa. Será que eu vou ficar devendo pra vocês isso? Ah, meu Deus. Deixa eu ir curioso. Não, queria ver o Batman ainda. Vê aí. Sobe aí, dá uma olhadinha. Mas eu acho que é do outro lado. Ao contrário. Porque eu lembro que eu dei uma olhadinha nele de longe. Mas estava bem de longe. É que eu confundi o que essas... É que tem dois vulcões, no caso. Lá embaixo tem mais uma ilha? É, não. Lá embaixo é só o Batman pequenininho mesmo. Deixa eu ver se dá pra ver daqui. Olha, pra ver daqui, ó. Mas se tiver com o gráfico longe, ele está do outro lado de todas as ilhas. Ah, não. Não creio, gente. Estou vendo, Abel. Gente, enganei vocês. Legal, ó. Um dia a gente vai lá, ó. Um dia... Aqui, ó. É aquele ali? Não, não sei. Calma, deixa eu ver. Dá uma olhada. Não é aquele. Não, ele é lá do outro lado. É invertido no mapa mesmo. Caramba, galera. Fiquei devendo pra vocês. Mas, enfim. Bora pra obsidiana, então. Partiu. Eita, tem um cachorro aqui embaixo. Meu Jesus. Olha a situação desse vulcão. Tá, é o seguinte. Pega esse lobo aí que vai incomodar, hein? Vamos fazer churrasquinho dele. Vamos, gente. É o churrasidiano aqui, ó. Pera aí. Ah, vamos de dano. Vai conseguir. Olha aí, cachorrinho. Seu fim está próximo. Cachorina, velho. Caiu. Nossa, me senti mal por isso agora. Olha o carne lá, Clorita, queria. Me senti muito mal por isso agora. Você não tem noção. Lembrei do meme do cachorrinho. Que dó, gente. Mas vira o que ela fez, gente. Jogou o bicho dentro. Quer formar aqui? Ai, que dózinho. Fiquei com dó do cachorro. Na verdade, é um lobo do mal. Queria matar a gente. Vamos pensar assim. É, não era um cachorrinho. É. Tem essas pedras. Vamos lá, então. Pegar. Ô, bicho, diana. Deixa eu conseguir te pegar na... Se não está bugado. Deixa eu ver. Aê. Consegui. Pegou carbono, Abel. Carbono? Então vai, bate. Aê, quebrou essa. Pegou? Quebrou. É ali que eu ponho aqui na outra agora. Tem um rex ali do outro lado, hein? Mata, tem uma. Pronto. É um cachorrinho ali, ó. Cachorrinho. Tem mais, ó. Eu acho que está boinha, Abel. Ou eu jogo esse escolar aqui? Ó, senão vou jogar você lá embaixo, hein? Você não ganha o fim do seu irmãozinho, não? Ai, cachorrinho, eita. Ó, meu Deus ameaçando ele. Ah, tia, essa águia não, chato. Vai derrubar a águia lá na águia. Meu Deus. Pega a águia, Abel. Vou morrer, fui jogado lá, Abel. Não! Meu Deus. Fui jogado lá, Abel. Não! Não! Estou aqui no mundo do cachorrinho. Você encontrou o cachorrinho aí? Encontrei o cachorrinho. Misericórdia. Gente, seguindo. A gente vai ter que fazer uma cama aqui. Couro, madeira e palha. Mexaria. Vocês viram o cachorrinho, gente? Ele é um bugado e me jogou dentro do... Nossa! Ah, cachorrinho! Tá ali. Cachorrinho, piada. Dá uma musiquinha. Lembra da musiquinha? Sim, sim, tá na minha cabeça quicando essa musiquinha aqui, ó. Vou fazer o meme, depois eu coloco no Insta pra vocês lá. Oh, meu Deus. Culpa tua que foi mexer com os dogs. Eu não! Eu não fiz nada. Meu irmão, 150, ele é o máximo. Ai, 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 ai. Cuida pra agra não afundar aí. Não, o pior é que eu não tô deixando couro em lugar... Ah, achei o couro ali, ó. Gente do céu. Não tem pior que não. Eita, essas vezes, bichinho. Aguenta aí, Abel, aguenta aí. Aguenta, aguenta sim, meu. A gente tá aqui. Nossa, gente. Pelado. Só viu o Abel... Não, perdeu tudo, os itens. Não, não. Ele me jogou lá embaixo. Só não dó. Nossa. Deu na minha cara. Não vê quanto que faz pra fazer a cama. Nossa, ainda falta couro. Ah, é que tá na águia. Aqui, agora falta madeira e palha. E a gente já vai colocar o Abel pra nascer aqui. Que dó, gente. Fui descer pra pegar a águia e tomei ele uns golpes. Você não conseguiu apertar o E? Não, não. Ele me empurrava. Ele me empurrou pra trás. Nossa senhora. Aí, quando apertava ele, mordia e... Ai, ai, ai. Desculpa, Abel. Eu fiquei só olhando essa tragédia. É, tu queria ver o queimar junto com o Cachorinho. É, só queria testar. Cachorinho. Aí, pronto, Abel. Vou colocar... Vulcão. Beleza. Vulcão pode vir, Abel. Nasceu. Pronto, fi. Vem cá, Abel. Coitadinho de mim. Muito aralado. Meu Deus. É aralado. Ih, já me pegou pra ver. Pra te levar aqui pertinho. Teus itens. Teus itens. Vai pegar lá. Não, o melhor foi instantâneo. Você caiu, você morreu. Tipo, não teve nem... Eu fui lá, lá. Nem deu dano ainda. Deixa eu pegar as objeiras daqui. Olha o Rex lá. Que dó, gente. Bem hard, né? EP épico aí pra vocês. Bem hard, como sempre, né? Sobe danquilinho, vamos formar mais? Viu, mas é... Não, é o seguinte. Eu jogo essas coisas do anquilo. O que que tem nele? Vamos levar só obsidiana. Só obsidiana? A obsidiana, eu acho. É que tem umas outras coisas. Tem coal e tem carbono. Listone. Ué? Tem o tal do limestone. Limestone, de repente. Carbono e coal. Esse car... Não tem obsidiana aí. Eu tirei obsidiana, eu coloquei no naga. Deixa eu colocar naga. O que que você acha dessas coisas aí? Eu vou levar. Carbono e champanhe, vamos levar. Tá, vamos lá. A águia tá boa ainda, tá na metade do peso. Ah, tá. Então tá bom. Ih. Ai, ai, ai. Vai começar, gente. Começou os bugs. Aí, pegou, pegou. Aqui, ó. Cachorim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, tchau, tchau. Não sei o que, vai ficar na cabeça. Vai. Corre pro insta, gente. Depois eu posto o meme disso aí. Vai. Ai, meu Deus. Mais uma do cachorinho. Pérolas de Abel. Eita, agora ficou pesado aí. Deixa eu dropar se não precisa. Metal eu tirei, pronto. Dropando metal, né? A gente é punk, né? A gente é punk. Nossa, tem bastante obsidiana, hein, Abel? Já deu, já. Eu acho que deu. Peraí, vamos botar na águia, que na águia fica mais leve os obsidianos. Vai lá. Vou pegar fogo aqui. Vai lá, vou pegar minha águia lá então. E a gente parte pra nossa casa. Ai, meu Deus. Sabe que a gente precisava dos óleos? Do quem? Óleo. Ah, dos óleos? Eu tenho dois. Deixa eu ver se tem óleo aqui. Ai, meu Deus. Já tá boa, né? Sabe o que eu lembrava? Que tinha uma... Você vai indo embora já? Eu acho que tem nessa ilha, nos lagos, eu acho que tem óleo. Eu acho que no lago, aqui do vulcão, tinha pérola e tinha... É, pérola eu sei que tem. Agora, óleo, eu vou ver aqui, já te digo se tem aqui. Deixa eu consultar os deuses do arco aqui. Vou lembrar se... Onde está? Este óleo. Beleza. Vamos ver se a gente encontra óleo, galera. Galera, os lagos aqui do vulcão, eles têm óleo e vai ter também as sílicas, as pérolas. Então, nós vamos até os lagos agora. Vamos ver se tem aqui na frente alguma coisa. Eu lembro que tinha... Ah, achei. Eu acho que aí tem umas pedras de... Achei, tem rex ali também. Ih, tem espino. Espino, rex. Espino, valo. E não tem nenhum colorido aqui, né? Pois é. Porque aqui são meio dark, eu acho. Meio dark. Nossa, olha as pérolas aqui. Ai, meu Deus. Olha o espino, na verdade. Nossa. Ali, ó. Deve ser essa pérola ali, ó. Ali, ó. Tem óleo ali. Tô vendo já. Eu vou descer, hein? O legal é você bater com um quilo. Aqui não tem uma aqui, ó? Isso aqui é... Não, isso aqui é metal, eu acho. Eu vou descer aqui, hein? Cuidado, né? Aqui, ó, gente. Olha aqui, olha aqui, ó. Pérola. 85 pérolas. Nossa senhora. Nossa, deu ruim. Muito ruim. Ah, piranha, piranha. Cheio de piranha. Mais um pouquinho, velho. Nossa, olha o tanto de piranha, Bel. As amigas aí. Nossa, não vai dar. Será que o anquilo entra dentro d'água? Ele entra? Dá aqui, ele entende. Pega aí. Isso vai ser louco. Pagando pra ver. Vamos lá. My God, né? Então bora, partiu. Vamos lá. Vai aquilo, vai sorte aquilo. Vai aquilo. Ande, homem. Olá. Foi. Lá vem os trenzão. Olha que velho. Nada bem até o anquilo. Ele lada, olha aí, ó. Ele lada? Ele lada. Matei uma. Matei. Boa! Amiga tudo. Bastandas, amigas. O Spina te viu também, eu achei. Não, o Spina ainda não. Não quero te dizer nada. Eu tô vendo o Spina não te vendo ali. Ele tá paralisado. Ele tá contemplando a minha habilidade aqui. Vai contemplar a carninha que ele vai comer depois. Vou ficar por aqui só pra garantir. Ai, eu tô morrendo afogada já. Meu Deus. Sobe com ele. É fácil. Subi, subi, subi. Aí. Uou. Deu pra farmar óleo? Deu. Nem vou ficar exigente. Isso. Ó, deu pra pegar 128 óleo. Tá ótimo. Ah. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. A gente não precisa muito, eu acho, por enquanto, na verdade. Beleza. Ó, ele tá aqui. Nossa, gente, que loucura. Conseguimos óleos, então conseguimos obsidiana também. Pegamos um monte. E agora partiu casinha, né, Abel? Partiu. E óleo também tem lá na... Tem lá no gelo lá perto. Ah, é verdade. No gelo vai ter mais coisa. Olha o Rex. Nossa, olha esse Rex, galera. Ah, não tinha colorido mesmo o Rex lá, não. Nossa. Nossa, é ridículo demais esse jogo, viu? Quando você não quer, não pode. É 55, só que ele tá sangrando já. Nossa, ele tá arregaçado. Tá acabado já, arregaçado. Olha que... Acabado na xinxa. Nossa, que coisa mais linda. Uou. Ainda vou tomar um Rex colorido, pode ficar tranquilo. Vários Rex coloridos. Então partiu casinha, galera. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esquece, deixa o likezão. Que é de extrema importância aí, galera. Então é isso aí. Valeu. Valeu. Falou. Falou.